E aí Agora Agora Ó a porta A porta não tá queimbrada É, saiu um fogo lá, você viu? Sim, ó Ó Ó, estourou tudo É, a cordial detonante Parece que foi um cordial detonante, hein? É É Mas o que eu fiz, eu coloco o cordial, né? É tipo É um cordial, viu? Com um negócio É um fio com ovo, né? É um palio com ovo É um palio com ovo Ó Passaram daqui pra lá correndo, você viu? Você não viu, não? É, que eu não devia passar Porque tinha que ter gente dirigindo Não, não, né? Deveia ter gente tratando a rua também, hein? Então eles não roubaram o dinheiro que ela já caiu Engraçado que eles não voltaram nem pra eles Nada, pois é, né? De lá eles viram, acho que um destroça É A tempo demorou pra polícia chegar Mas eu vou parar por aqui, ó A gente, não vai passar por aqui Agora que a gente tinha que deixar de ver Que ela tinha que passar É A gente tem que passar a minha mentira É A gente tem que passar por aqui, ó A gente tem que passar por aqui A gente pode passar por aqui